Onde eu discuto, afinal de contas, será que o perfil pessoal do professor também é bacana dele produzir conteúdo, dele deixar registro, dele compartilhar conhecimentos, percepções, experiências, que ele não consegue muitas vezes construir em sala de aula, no espaço presencial? Eu acho que a postura do professor hoje, ele precisa entender que o espaço virtual é um espaço onde os jovens estão ficando cada vez mais tempo. Claro que a gente pode construir críticas a esse tipo de postura, pode perceber que tem limitações quando os alunos ficam muito tempo viciados nas redes sociais, mas a gente também precisa identificar que ali tem um espaço muito potencial para continuar construindo reflexão, humanização, conhecimentos, informações e experiências e aí eu sempre faço uma provocação nas minhas formações de professores, que é eu entro no teu perfil e se tu não tem, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes os professores escolhem ter um perfil mais de professor, mais profissional, é um perfil pessoal, independente desses dois, eu sempre questiono que tipo de conteúdo e de postura tu tem na internet, sendo que tu tem uma profissão que tem uma especificidade muito grande. A profissão de professor, ela faz com que tu tenha o privilégio de conviver com teus alunos e eles conviverem contigo e ambos marcarem a trajetória um dos outros. Então, assim como os alunos são os nossos professores, de como ser um professor mais bacana, melhor, aprendendo sobre o mundo deles, o mundo que cada um vive, aquele micromundo de trajetórias, de reflexão, de sensibilidade e de conhecimentos que eles adquirem ao longo da vida deles e também o professor de compartilhar essas questões com a sua turma. E os alunos, eles são os nossos melhores professores. Então, quanto mais a gente escuta, percebe, identifica comportamentos que os alunos estão nos entregando de bandeja e a gente aprende com isso, mais bacana fica o nosso sentido profissional e também a experiência que a gente tem com os alunos. Aquilo que no campo da administração se chama experiência do usuário, a experiência de ser aluno da tua própria disciplina. E é bacana refletir sobre isso. Afinal de contas, eu não posso ser professor e aluno ao mesmo tempo. Então, parece bobo dizer isso, mas eu nunca pude ser professor da minha aula. Apesar de já ter feito algo que eu indico, que é tu gravar a tua própria aula e depois assistir em casa pra ver o que que tu pode melhorar enquanto performance, enquanto vícios de linguagem que tu tem. É sempre muito salutar tu filmar a tua aula e assistir. Não necessariamente tu precisa compartilhar esse conteúdo, mas pra tua própria reflexão e autocrítica, eu acho que é bem salutar. Mas e se a gente pensasse que a sala de aula, pra essa geração principalmente, já não se dá mais apenas no espaço real, no espaço analógico, esse espaço dentro da sala de aula presencial. E que muitos alunos já estão procurando conteúdo na internet e eles estão complementando a sua formação, muitos deles com videoaulas. E que muitos deles vão procurar perfis de pessoas formadas na área pra continuar recebendo reflexão, novidades e muitas coisas que esses profissionais produzem de conteúdo pra internet. E eu não digo que o professor com a sua rotina, com o seu salário parcelado, com as suas péssimas condições de trabalho, tenha a obrigação de produzir conteúdo pra internet. Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que toda vez que eu compartilho algo ou produzo algum tipo de conteúdo e disponibilizo de graça na internet, que também isso é um fator muito legal, o quanto eu tô continuando mantendo contato com os meus alunos, outras pessoas que não moram perto de mim vão ter acesso a esse tipo de conhecimento e informação. Inclusive esse foi um dos objetivos da criação desse canal. Pra que outras pessoas pudessem ter acesso a conteúdos que eu acabo só compartilhando presencialmente. Seja nas assessorias pedagógicas, em sala de aula, em formação de professores e nas palestras que eu realizo, muitas vezes, como eu não tenho possibilidade ainda de ter contato com outras regiões do país pra realizar palestras e formações, fica muito próximo da região aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns poucos convites em outros estados. Então, muitas das reflexões que eu acredito, porque eu sou um professor que acredito no poder do conhecimento da transformação, as redes sociais me permitiram hoje acessar pessoas do Brasil inteiro, de alguns países do mundo. Então tem alguns vídeos que são inclusive legendados em inglês, como é o caso do vídeo da masculinidade tóxica, que tá aqui na listagem embaixo. Se vocês quiserem compartilhar com pessoas que são falantes de língua inglesa, agradeço bastante porque eu tenho um feedback bem legal de outros países. Mas se a gente pensar, vamos falar, por exemplo, no caso do Instagram. O Instagram te dá possibilidades muito legais, por exemplo, produzir material e construir vídeos ao vivo e falar um pouco sobre questões, como, por exemplo, tá acontecendo agora, o Enem, vestibular, futuramente vai ter algum concurso e tu pode falar e dar algumas dicas pras pessoas, Poxa, que validade que se tem esse tipo de protagonismo do professor que acredita que a educação, seja ela através de vídeos, presencial, enfim, que tu tá contribuído de alguma forma pra elevar a qualidade educacional do teu país. Então esse é um ponto que eu acho muito legal. Quando eu tenho acesso a canais de YouTube, ou canais de produção de vídeos, ou perfis de professores que estão engajados em produzir conhecimento, nossa, eu adoro curtir, seguir e compartilhar e avisar as pessoas quanto aquele canal é bacana. Inclusive no YouTube tem um amigo meu que foi um dos grandes influenciadores e que me motivaram muito a produzir conhecimento, que é o professor Maurício, que ele tem um canal no YouTube que se chama Playbill. Playbill. E é um conteúdo muito bacana sobre a biologia e sobre as ciências ambientais, a questão da ecologia. Ele tem muito vídeo bom, onde eu aprendo um monte de coisas que não é da minha área de conhecimento e é super complementar. Eu fico imaginando as demais pessoas que assistem, o quanto de retorno de formação eles recebem de graça por um profissional como o Maurício, podendo compartilhar isso de graça para todo mundo na internet. Outro exemplo que eu tenho também dentro ainda do Instagram é a possibilidade de tu recompartilhar e seguir hashtags boas enquanto professor, seja na tua área de conhecimento ou seja na área de educação e humanização. Então tem muita hashtag boa e a hashtag te permite receber conteúdo de outros profissionais da área de educação. Então eu indico, no meu caso, eu tenho duas hashtags no Instagram que é a hashtag Vadorado e a outra é a hashtag Senso Comuna. Ali eu consigo agregar todo o material que eu produzo dentro dessa linha enquanto professor, enquanto produtor de conhecimento em forma de vídeo no YouTube no meu canal Senso Comuna. Então, para compartilhar com vocês esse tipo de experiência vale muito a pena que vocês possam comentar aqui embaixo as dúvidas que vocês têm se eu puder ajudar nesse sentido e puder estimular, incentivar que vocês também produzam conhecimento assim como o meu amigo Maurício, o professor Maurício me incentivou nossa, eu vou me sentir muito bem enquanto alguém que está experimentando esse lado e estou achando sensacional a experiência. Então, deixa eu deixar um baita abraço aí para todos os professores que já produzem conteúdo, para os que ainda estão estudando para se tornar professor e já estão experienciando esse universo virtual continuem produzindo conteúdo e aqui nos comentários também marquem os perfis e os canais das pessoas que vocês seguem, que produzem conteúdo porque eu quero em breve fazer um vídeo bem bacana dando mais dicas e sugestões de canais para vocês buscarem. Um abraço para vocês, esse é o Senso Comuna e se tu curtiu o vídeo de hoje te inscreve no canal, dá um like no vídeo e se quiser pilhar mais incentivar o canal entra no projeto Catarse escreve Senso Comuna lá tem o projeto desse canal e a gente recebe ajudas e a gente tem contrapartidas bem bacanas lá para quem contribuir para o canal para que a gente possa produzir mais vídeo e ir mais longe. Um abraço para vocês e conto com vocês na produção de conhecimento também no ambiente virtual. Valeu!